Salve, salve galera! Ricardo Moraes aqui com vocês, mais uma vez do canal No Simula! Senhoras e senhores, hoje eu vou fazer um vídeo rápido pra mostrar pra vocês como é a estrutura do meu motion sim. Mas já vamos lá, vamos com calma. Eu vou mostrar a estrutura externa dele, se você tivesse aqui, o que você viria em relação ao meu motion sim. Mas, como eu disse num vídeo que eu falei a respeito dele há muito tempo atrás, eu tenho um sócio, ele me pediu encarecidamente para que não mostrasse a forma qual nós fizemos. Então, em respeito ao meu sócio, amigo, parceiro, padrinho, irmão, eu não vou demonstrar os detalhes minuciosos do nosso projeto por respeito a ele. Então vamos lá galera, atendendo a pedidos, a galera pediu pra eu mostrar o meu motion sim de uma maneira melhor, então vamos lá. Ó, então aqui nós temos a parte da frente da estrutura dele, como vocês podem observar. Já vou começar dizendo, é uma TV de 32 polegadas, mas poderia ser 3 monitores sem problema nenhum. Aqui nós temos um sistema 5.1 de som, né, com as caixinhas lateral esquerda e direita e o central. E ali embaixo de tudo a gente tem o woofer, como vocês podem observar. O que mais ali? Vamos dando um rolê. Vou mostrar já pra vocês esse sistema que eu fiz do volante já já. Mas tá aqui o câmbio H, aqui é para a fernália, pra ligar. A qual? Na realidade, eu só preciso ligar este cara aqui na tomada. O resto já tá tudo ligado aqui, belezinha, que tá tudo ali embaixo, certinho. E em termos de cabo, ó, eu tenho os cabos que são relacionados à parte do subwoofer, né, do 5.1. E aí o cabo do volante e o cabo da Velleman, que é para alimentar a Velleman ali. O resto tá tudo aqui embaixo, vinculado. Aqui eu tenho o botão de start-stop, que eu falei. Eu dou um giro nele aqui, ele libera. Se eu bater ele, desligo os motores. Isso é muito importante. Colocamos um cinto, porque como eu levei ele numa feira, de... uma feira aqui na minha cidade, então às vezes tinha criança que queria estar brincando e aí a gente evita com que elas batam a cabeça, né. Então tá aqui, ó, pra vocês terem uma ideia de toda a estrutura dele. Vamos pegar um pouco da minha área da bagunça aqui na loja, mas tá aqui o carinha. Bom, vamos para alguns detalhes. Como eu disse a vocês, você tem que pensar nessa estrutura da forma com a qual você vai fazer. Então, por exemplo, meu banco é fixo, ele não mexe, certo? Ele não mexe nem para um lugar nem para outro. O meu banco é 100% fixo. Então, para isso, o que eu tive que fazer? Eu tive que bolar uma maneira de ajustar o volante para frente ou para trás, ok? Aí eu venho aqui e travo, belezinha. E o pedal também, né? Os pedais eu também tivemos que bolar uma maneira, que é aqui, ó. Puxa, certo? E ele vai para trás, ele vai para frente. Então eu puxo ele uma vez para trás, na hora que vai para frente, ele bate aqui, trava e morreu o assunto. Certo? Tá aqui. Ele é inteirinho feito, gente. Deve estar sujo. Então, ó. É uma chapa de aço. Reveste todo ele aqui, ó. Dá uma volta nele todo aqui, certo? Isso aqui deve estar imundo por baixo aqui. Aí a gente faz... Ah, tá colado. Aí a gente faz umas frescurinhas. Então eu mandei fazer um tapetinho, que até está descolando aqui agora. Mandei fazer essa outra capa aí, que é tipo um corvinho. Ele é furadinho, mas ela não estica, não é elástico, não é nada. Mas é para proteger para que ninguém... Ninguém precisa saber o que tem aqui embaixo. Você leva isso aqui no evento e ninguém precisa saber o que você fez para conseguir construir isso aí. Então esse aqui é o nosso projeto. Que, volto a dizer, vou começar a mexer com isso aqui acho que em 2008. É, 2008 acredito eu, 2007. Então é um projeto que a gente fez vários outros até chegar nesta situação aqui. Tá vendo? Ele é bem maciço mesmo. Então ele é bem resistente. E o que eu posso falar para vocês do meu projeto é que... Os motores estão na frente, ok? Tem um sistema de mola no banco também, isso eu posso falar. E os motores são motores um pouquinho mais fortes que eu não encontro mais eles. Eu ia até passar o link dos motores, mas eu não estou encontrando esses motores aí. Como vocês puderam observar, nós fizemos uma estrutura embaixo, a qual eu já tenho toda a parafernália elétrica ali, a central de comando com a Velleman, com as fontes, com a CyberTouch, tudo mais, tudo ligado dentro dele. Então, na verdade, a única coisa que eu movimento fora o motion sim é o PC, com o teclado e mouse e nada mais. Então está a TV, cadeira, está tudo nele ali já colocadinho que a gente tem que movimentar. Esse cara ficou pesado, porque eu fiz umas outras atualizações na estrutura dele. Então ele ficou bem pesado para aguentar a porrada de rali, essa coisa toda e não ter problema nenhum. Muito importante que vocês observaram que o banco não movimenta. O que eu tenho que movimentar é tanto o volante quanto o pedal. Porque aquilo que eu falei, você tem que encontrar um centro, um ponto de equilíbrio no seu simulador em relação aos seus motores. Para que você não force muito a história dos motores aí, para ele poder ter uma situação aí de utilização em vida longa sem problema nenhum. É uma estrutura extremamente sólida, pesada que nós fizemos. Eu acho que até a gente exagerou um pouquinho aí, mas como a intenção era alugar e ainda continua sendo, então você não sabe qual o biotipo de pessoa que vai sentar nele. Se é uma pessoa um pouco mais fortinha, pesada, uma pessoa mais magra e tal. Para criança é complicado porque o centro de massa ali, que a gente fez esse balanceamento entre os motores, o cara tem que chegar e encostar o corpo mesmo assim no banco. Se ele não fizer isso, aí os motores não tem um ponto de soltura, digamos assim, para ele poder trabalhar sem forçar. Então meu filho, por exemplo, com 8 anos, a hora que ele senta, eu tenho que pisar nessa parte de trás dele ali para balancear essa situação. Então não foi feito para crianças, o cara tem que ter uma certa altura e um certo peso, que ele vai ter que sentar e encostar bem assim nas costas, no banco, para poder aí esse centro de massa trabalhar e não forçar os motores. O máximo que ele ficou ligado foram 12 horas direto, ok? Acho que eu comentei no outro vídeo que eu fiz do Mochancin a respeito disso, que era uma feira que teve aqui na minha cidade. Então ali a gente liberou para todo mundo brincar ali, cobrava uma coisinha risória, mas acabou não virando também, que o pessoal não tem dinheiro, o pessoal tinha dinheiro para cerveja, mas não para brincar no Mochancin, mas todo mundo queria brincar. Enfim, galera, é isso aí, uma noção básica do meu projeto e isso é o que vai provavelmente acontecer com você. Você começa a desenvolver uma coisa simples, como o João está fazendo, como o Jonathan está fazendo, e aí depois você vai ao longo do tempo aperfeiçoando e depende do seu foco. Se você quer algo para você brincar, é uma coisa totalmente diferente. Nós fizemos algo para alocar e, como eu disse, você tem personagens de diferentes tamanhos, de diferentes pesos, então a gente fez uma estrutura que balanceasse na medida do possível tudo isso aí. Beleza? Então, próximo vídeo, como eu disse, nós vamos falar a respeito de configuração do X-SIM. Um primeiro vídeo básico, como é que você faz essa ligação da VLM ali, como é que você faz para o X-SIM alimentar os motores ali com as forças e tudo mais. É um vídeo mais curto e aí, depois disso, a gente vai fazer vídeos relacionados a como configurar mesmo as forças Gs e tudo mais. Beleza? Então, muito obrigado por assistir. Volto na próxima. Fui! Fui! Fui!